Você acabou citando, a gente citou o Miguel, que ganhou em Tiopo, e um pouquinho antes você já tinha separado o que você falou daquele Tiopo de 2019, que foi quando você caiu lá. E eu também, de novo, vendo umas coisas suas, eu lembro de ter visto você falando também que chegou a sentir medo do Mark, que estava grande. E assim, era um cara rodado, com experiência. Se você puder me lembrar um pouco esse dia, e depois eu vou te emendar uma outra coisa sobre Tiopo. Tá, vamos lá. O que acontece? Por mais que eu tenha viajado toda a minha carreira, nesse mesmo dia, a bateria que antecedeu a mim era o Adriano e o Ítalo Ferreira. A minha era eu, o João Duru, e depois entrou mais alguém que eu não lembro quem era. Eu nunca tinha viajado exclusivamente para treinar em um certo tipo de ônibus. A gente vai para o Hawaii, vai lá, um mês no Hawaii, compete e vem embora. Eu tinha ido uma vez para a Tiopo para pegar a onda. Fiquei um mês, 25 dias, não deu onda. E eu tive que vir embora, porque na semana seguinte, três dias depois tinha o challenge de saquarema. E aí o Gessé, o Camarão e mais alguém tinham grana, trocaram a passagem, ficaram, compraram um ticket novo para vir embora e chegaram em cima do evento. Então, tipo assim, eram situações que, pô, tu investe, investe, mas meio limitado, né? E tinha alguns outros atletas que tinham uma capacidade maior de fazer algumas escolhas. Então, eu sempre fui visado como um cara que investiu demais na competição e investiu pouco no surf. Entendi. Eu fui para a Mentawai em 2018, minha primeira vez. Eu tinha amigos que tinham ido 20 vezes na Mentawai. Hawai, eu fui pisar na primeira vez com 19, 20 anos. Todos os atletas já tinham oito temporadas de Hawai na mesma idade que eu. Então, foram situações que talvez mostraram... Claro, isso não é desculpa, né? Porque se tu tem a vontade, o desejo, sangue nos olhos, tu vai fazer acontecer. Mas, às vezes, tu se confronta com certas situações que tu fala cara, eu não vou colocar tudo em risco em algum momento, algumas coisas, se eu já tinha feito metade do ano naquele momento. Então, eu falo, cara, eu tenho mais um no outro. Aí, qual que foi a minha intenção? Eu acordei cedo naquele dia, fui direto para fazer um treino de manhã, cheguei no mar, entrei, estava grande, remei na primeira onda, voei do teto, fui direto na pedra. Bati com a bunda na pedra, já rasgou a roupa de borracha, o quadril já começou a doer. O que eu tinha entrado para quebrar o medo, já se transformou num medo maior. Então, eu já voltei para o barco e falei, porra, que merda, caralho. Você já tinha ido para lá, né? Já, já tinha ido, mas, cara, daquele tamanho, eu nunca tinha surfado. Estava quanto? Exatamente. Estava grande. Estava bem grande. Pronto, não precisa nem saber o número, é isso? Estava grande. Cara, passavam umas ondulações, assim, no meio do peito, assim, com vento lateral, assim. Tu falava, cara. Pode crer. Eu lembro de olhar para o Mineiro, assim, e falei, Mineiro, tu está indo aonde? Voando. Aí, tu vai fazer o quê? Voando. Eu, cara, eu tinha criado uma estratégia na minha bateria, eu falei, cara, vou tentar fazer dois tubos. E eu estava com o João Duru, né, cara, o cara que tem uma experiência lá, sabe pegar, estava gufo e tal. Primeira onda dele, 7,80. Segunda onda, 6,5. Eu falei, cara, não vou nem me arriscar em pegar a onda, bro. Só que aquilo me frustrou, entendeu? Tipo, eu saí de lá chorando, saí de lá indignado comigo mesmo. E eu botei na cabeça, falei, cara, não, amanhã eu vou estar aqui, antes do campeonato começar, eu vou estar aqui pegando o homem. E fiz isso, cara. Não, fui depois da final, porque aí começou a final bem 7 da manhã, não deu tempo de cair, eu falei, não, vamos sufar depois. Fui surfei, peguei uma onda, peguei outra, peguei tubo, não sei o quê lá, fui varrido para a bancada, torci o pé. O pé ficou preso embaixo da prância, torci o pé. Mas, enfim, o que eu quis dizer? De novo, a resiliência, por mais que não tinha tido o momento da bateria, mas quis me superar para crescer como pessoa, como atitude e tal, para superar aquele trauma que eu tinha criado. Já tinha surfado um pipeline gigantesco contra o Shenandoah, que eu citei antes, o cara estava 10, 12 pés, enorme, enorme, grande demais. Mas é uma onda diferente, ela não... Tu tem um certo tempo de... Entendi. O Taiti não, o Taiti é muito rápido, cara. A decisão ali, naquele mar, assim, é muito rápida. Então foram algumas situações que me tiraram um pouco do conforto, mas seguimos, seguimos no plano. Taiti não, o Taiti é muito rápido.